Valsa, rancha, me faz esquecer Esperar em mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Valsa, rancha, me faz responder Transbordar em mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Mil abraços, mil fracassos, meu delírio, teus pedaços Teu calor, seja feito o teu desejo Seja um beijo, seja como for Quantos braços, mil regaços, mil e uma noites Faz uma outra vez, como se ainda fosse Como é doce, como você fez Valsa, me rancha, me faz, me deixa Que criança, que esperança, que prazer Que saudade, que maldade, piedade Que fartura, que loucura Que cruel tortura nos carinhos teus Minha santa criatura, diz que jura Pela mãe de Deus Valsa, rancha, me faz desfazer Descansar de mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas Falsa, rancha, me faz duvidar Delirar, prometer, desatar Responder, transbordar, devolver Me acabar, devagar, desmaiar com você Tchau, 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 tchau Amém.